Um casal e uma terceira pessoa estão sendo acusados de aplicar vários golpes contra clientes de bancos. Uma das vítimas foi, segundo a Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande, a atriz Carla Marins. Os golpistas conseguiram retirar das contas da artista cerca de R$ 460 mil. A polícia apreendeu vários cartões magnéticos em poder dos suspeitos. O delegado Demetrios Patrício explicou como a polícia chegou ao suspeito. Assim que o banco reportou para a gente o boletim de ocorrência de um desvio de quase meio milhão de reais de uma conta de uma cliente em especial desse banco, nos diligenciamos em busca de saber quem foram essas contas favorecidas. O trabalho foi bastante difícil e árduo porque esse bando já era especializado nessa prática. Para evitar ser rastreado, fracionou esse valor em várias contas laranjas. Só conseguimos realmente identificar, graças ao trabalho também do apoio do Laboratório de Lavagem de Capitais, aqui de Campina Grande, aqui da Paraíba, que foi reestruturado recentemente pela Delegacia Geral. E com base também em relatórios do COAF, conseguimos identificar quem eram os destinatários finais de parte desse montante. E, para nossa surpresa, eram três indivíduos que residiam aqui em Campina Grande. Um deles já conhecido, com passagem pela polícia, e que foi preso há anos atrás, inclusive até com a mesma acusação, clonagem de cartão de crédito. A operação foi intitulada Migalha justamente porque a gente tentou rastrear em várias contas correntes o paradê desse montante. culminou com a prisão de três indivíduos e a superdição de mandado de buscas, o primeiro de mandado de buscas, que também resultou na apreensão de vários cartões de crédito exato pelo banco. O delegado disse como consistia o golpe. Hoje em dia está muito fácil, por esses bancos virtuais, você abrir uma conta sem nem olhar para a cara do gerente. Se você tiver algum documento, você pode muito bem abrir uma conta nesses bancos virtuais e já ficar prontamente operando, fazendo transações, recebendo dinheiro, sacando, se for o caso. E esse bando tinha um banco de dados, de certa forma, privilegiado, conseguia obter documentos perdidos ou falsificados os documentos, e com isso abriam contas em nome de laranjas. E essa era a principal ação. Em contrapartida também, como é uma prática usual, alugavam contas de terceiros. Pessoas, a maioria das vezes hipossuficientes, acabavam emprestando a conta corrente delas, em troca de pequenos valores, 100 reais, 100 reais, para fazer as transferências. Algumas dessas pessoas foram ouvidas aqui e confirmaram que, de fato, não sabia quem prestava conta para esse bando, mas não sabia da gravidade da extensão daquele ato que poderia acarretar.